Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar a análise do IPO da Riva 9, é uma subsidiária, uma controlada da direcional DIRR3, a direcional de engenharia que já está cotada na bolsa. Então, a análise é bem simples e racional, eu não deixei muito espaço aqui para a gente ficar tentando se agradar com os números e deixar se enganar. Então, eu vi os números, vi a estrutura operacional da empresa, não é a parte que eu acho que importa, então não é a parte que eu vou botar foco, justamente para não desviar do cerne do processo decisório, da tomada ou não de decisão pró-participada. Esse IPO não tem qualquer interesse, eu vou explicar o porquê. A gente tem aí a faixa indicativa, só para deixar informado, R$15,00 a R$19,00 ali com o capital esperado com preço médio de R$17,00 e R$941 milhões de reais como captação, tudo é a captação primária. Então, essa é a parte positiva, de fato, é para investimento no empreendimento. A empresa opera especificamente com incorporação de média renda, é bem específico, é residencial, com foco em famílias de R$4,00 a R$15,00 de renda e unidades que variam entre R$190,00 e R$600,00. Então, bem específico, num pedaço específico do setor. Como eu já falei, a empresa é controlada pela direcional, DIRR3. Inclusive, a direcional, quando foi fazer o IPO, divulgou, soltou um fato relevante sobre o assunto. E aí, tudo na vida, na análise especificamente, tudo na vida a gente avalia o quê? Qual é o motivo que as coisas estão acontecendo dessa forma? Então, o primeiro ponto que vem na minha cabeça é assim, você tem uma controlada que você tem 100%. Por que você vai fazer o IPO pela controlada e não um follow-on pela direcional para captar esse tipo de fundo? Dado que a ideia é investir especificamente naquele setor ali de residencial, média renda, por que não fazer pela direcional? E aí, o que me aparece de cara, são três possíveis motivos, ou a combinação de alguns deles, tirando, obviamente, o mutualmente exclusivo, desculpa, o mutualmente excludente. Primeiramente, a empresa deve achar, é uma possibilidade, a empresa achar que vai captar mais proporcionalmente vendendo participação na Riva, ao invés de vender participação na direcional, o que faria de mim o otário que vai pagar mais proporcionalmente entrando nesse IPO? Se eu estou disposto a pagar mais proporcionalmente do que a empresa acredita que conseguiria fazendo a venda do follow-on pela direcional e ao invés disso fazer pela Riva, eu estou pagando proporcionalmente a mais. E aí, independente até da ideia de ser o idiota ou não, que está pagando mais caro, se é esse o caso e se eu acredito que, de fato, eles vão conseguir vender mais caro proporcionalmente pelo que eu estou comprando através desse IPO pela Riva, vale mais a pena eu comprar diretamente pela direcional. Então, comprar aí a mercado e comprar a DIRR3, justamente para pagar menos pela mesma proporção da empresa ali, Riva, e justamente ver a entrada de capital através da IPO, ajudando, valorizando, pagando mais caro na participação que eu já tenho ali na direcional. O segundo motivo seria o quê? Um objetivo escuso. E aí não é nem acusar a empresa de nada, mas assim, a gente olha ali para o direcionamento do recurso e a gente vê que um terço vai justamente para a compra da participação que elas têm em alguns empreendimentos da direcional, da DIRR3. Então, assim, obviamente tem um conflito de interesse aí, porque eu estou fazendo um IPO que eu estruturei, de uma empresa que eu tenho 100% controle, e um terço daquilo que vai entrar pelos investidores vai ser diretamente para mim, que estou acima, que sou a holding operacional ali, tá? Então, de cara, a gente vê ali que isso daí acaba favorecendo a holding, e assim, ah, mas a holding pode não estar levando vantagem. Ninguém faz, ninguém trabalha com caridade no mercado financeiro, certo? Se ela está vendendo aqueles empreendimentos para a empresa que está abaixo e diluindo o investimento nela naquilo, conseguindo mais sócio, de graça não está saindo da brincadeira, ela não está propriamente perdendo naquele tipo de operação, né? Então, assim, é algo para a gente parar e pensar. Outra coisa, assim, por que a holding tem interesse de diluir participação nesse setor, se é justamente o setor que elas querem ampliar investimento e ir para cima? Não faz muito sentido, a gente vai discorrer um pouquinho mais aí à frente, tá? O terceiro seria o quê? Não é esse o caso de ela ver mais valor sendo injetado, se ela vender a controlada, mas sim, ela simplesmente não parou para pensar que talvez fosse mais interessante fazer o follow-on pela direcional, pela empresa que está acima pela holding operacional. Se isso acontece, se esse é o caso, se o caso não é tirar vantagem vendendo a controlada, isso me faz pensar mais ainda na questão de desconfiar da capacidade da diretoria, porque se a diretoria não ver que talvez fosse mais beneficiário vender pelo follow-on da direcional para captar, para poder investir nesse setor que ela está interessada, faz eu parar para pensar que tipo de avaliação que eles estão fazendo, que eles estão fazendo do jeito menos vantajoso para a empresa. Então, assim, qualquer uma das três opções ou a combinação de alguma das três suspendendo a multamente excludente, ela não pode pensar que é mais vantajoso financeiramente vender pela subsidiária e pensar que é menos vantajoso. Então, tirando essa combinação, qualquer combinação dessas três, para mim, é problemático e faz eu parar para pensar no porquê eu entrei nesse IPO. E o segundo ponto é assim, por que a empresa tem interesse em dividir a participação especificamente nesse setor? Porque a empresa está claramente dizendo assim, olha, para o mercado, esse daqui é o setor no qual eu quero colocar mais grana de fora, eu quero investidor entrando nesse setor aqui e vai acabar diluindo a minha posição. Primeiro, pelas participações que eu vou vender completamente, naquele um terço dos fundos do IPO, que vão diretamente para a direcional para pagar pelos empreendimentos ali em questão de inscritos no IPO. E segundo, pelo aumento da operação, mas com a direcional tendo uma participação proporcional menor nesse risco como um todo. Então assim, se de fato esse setor é o setor que ela quer o investimento e esse setor está rendendo melhor do que a média do tipo de operação que a direcional está fazendo, valeria muito mais a pena fazer o follow-on pela direcional e justamente diluir o restante dos investimentos que talvez não estejam tão interessantes do que esses de média renda que são justamente para onde ela queria operar. O segundo caso, a segunda possibilidade é o quê? Ela está diluindo, dividindo essa participação porque aquilo ali é pior do que a média da operação e ela está justamente querendo diluir a participação dela naquele setor para reduzir o risco dela proporcional aos empreendimentos como um todo. Você aumenta o número de empreendimentos que você está fazendo, aumenta o tamanho da empresa e você tem um risco proporcional menor porque você fica um pedaço menor de uma empresa maior que tem maior capacidade de evolução. Qualquer uma dessas duas é obviamente negativa. Então assim, finalizando, só para concentrar aqui os motivos como um todo, me faz não ter interesse nem na direcional de DIRR3 nem na RIVA9, que aqui é a RIVA3 o código, as possibilidades do porquê que ela está fazendo o IPO, que seriam ali falta de visão da diretoria, vendendo a controladora, conseguindo arrecadar mais por um follow-on da... Desculpa, vendendo a controlada, conseguindo arrecadar mais por um follow-on da controladora ou conflito de interesse intencional, que é aquilo que a gente comentou antes, da venda de uma participação de uma controlada que vai pagar um terço daquele dinheiro direto para a controladora ou querendo me fazer pagar mais proporcionalmente, ou seja, vendendo a subsidiária, a controlada, porque acha que vai arrecadar mais dinheiro dos investidores daquele jeito do que fazendo um follow-on da direcional, o que proporcionalmente faz com que eu pague mais pelo ativo do que se eu estivesse comprando diretamente DIRR3. Outro ponto que me faz não querer nenhuma das duas, nem direcional nem RIVA, é o quê? O motivo da diluição da operação claramente na caridade. Então assim, no mínimo ela está querendo dividir risco, na pior das hipóteses ela está querendo se livrar de um investimento num setor específico que não está propriamente favorecendo ela. E aí o que me faz não querer a RIVA especificamente, aí não tem nada a ver com a direcional, é pura e simplesmente o fato de que a empresa é completamente especializada num setor bem específico, que é o de média renda ali, entre 4 e 15 mil renda familiar e 160, 190, desculpa, e 600 mil por unidade. Então assim, é muito específico, é um risco muito concentrado, não vejo por que fazer isso, prefiro opções mais diversificadas que é o caso de MRV e Cirela na carteira, que diga de passagem tem uma operação aí que dependendo do aspecto que você pega são muito melhores do que direcional ou RIVA. RIVA menos porque é uma empresa muito pequena ainda, no tamanho ali, mas a direcional que seria comparável, a gente tem ali uma diferença muito grande. Então não tem qualquer interesse nenhuma das duas, nem direcional nem RIVA, e acho que isso aí meio que soma como um todo o porquê que eu acho que esse IPO não faz qualquer sentido e não vale a pena para quem é investidor. DÚVIDA? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, responde direct message sem nenhum problema e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe.